SK Beans Quem é no nordeste grita aí cabra da peste Quem é o baiano vem comigo e vem chegando Quem é o boiano tá na mão e tá dançando É o cabeça do fifa tá na área e vai chegar Se derrubar é o pênalti moro, vamo junto E aí galera do canal Cabeça do Fifa Chegando pra vocês com uma novidade Com um vídeo novo Trazendo também um up do time Trazendo também uma carta fenomenal Pro nosso time também Que esse evento realmente trouxe cartinhas boas já né mano Pra todo mundo tá conseguindo pegar E por um precinho bem bom né Vamos dizer assim não precisa gastar tanto assim Pra comprar as cartas né Não é aquela loucura assim vamos dizer né Mas são cartas excelentes já com classificações muito boas né A gente traz aqui então hoje o que? O up do time né Pro GR180 Também a cartinha do nosso monstro aí sagrado Uma lenda viva né galera Do futebol mundial E também a gente vai mostrar aqui O que a gente andou aprontando aqui Nas ligas né Manoel XL Do placar de líderes Que a nossa liga está No top 50 mano 51 agora Tamo ali pai Tamo chegando ali 51 manos Depois de muita luta A gente também Ficou sem Sem jogar um tempo ali Por causa do bullet A gente fez outra liga A gente mudou muitas coisas Então exaltando aqui A primeira que eu Olha galera Se tiver alguma liga brasileira aqui Melhor que a nossa Me perdoem tá Porque eu vou só pela bandeirinha Até dei uma lida aqui Mas realmente cara Eu acho que a nossa É a primeira brasileira Nos ranqueados E a gente vai chegar Manos Pode ter certeza Que a gente vai chegar Entre os 50 ali A ideia é ficar até os 40 40 e pouco Já tá ótimo 50 já é um privilégio Pra nós aqui tá É um privilégio A Invictus também tá ali Tá chegando junto E sempre vem forte também Né manos Então Muito feliz mesmo Por essa conquista ali A nossa liga principal Realmente é E as outras ligas Também são muito fortes né São ligas muito comprometidas Então queria exaltar Isso aí Esse trabalho que foi feito Aí ao longo desse Desse 2021 No FIFA Mobile Aí pelos nossos administradores Principalmente o Nivaldo Tá O Nivaldo Eu queria agradecer ele aqui Pra vocês também Ter conhecimento do cara É fenomenal cara Ele cuida das ligas aí Como ninguém Tá sempre 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 Se não fosse ele Cara A gente não teria nem Nem A gente teria Boa Boa qualidade Mas não assim Questão de Ah muito Sempre Sem palavras pro Nivaldo Sem palavras Só elogio Tá louco Parceirão aí Nosso amigo gaúcho De Porto Alegre De Canoas Nivaldo Tamo junto irmão Tamo junto E o Ismael também A galera que ajuda Nas outras ligas aí O Pedro Pô Vou pegar aqui Se não vou Vou deixar de fora aqui A galera que ajuda O Danilo na Liga 4 ali O Fael também Que faz as tabelas também Mano Sem palavras pra vocês O João Vitor Na Na Liga 2 Na Liga 3 Né O Ismael na 2 Lá com o Gabriel Também Cara Sem palavras pra vocês Mano Sem palavras Só agradecer mesmo Vocês são foda Mano São foda A Liga realmente Ajudou muita gente Aí Vocês que jogam Na Liga Sabem né É o João Miguel Desculpa Perdão mano Não é o João Vitor Tô viajando O Reis também Tá mano Que também tá na Liga 3 Ajudando sempre lá Então tá mano É isso aí Agradecimento geral Aí A todos que fazem parte Dessa família aí Enorme Que realmente é uma família Né Que é a Liga Principal Nosso patrocinador Da Liga Top Life Né mano Thiago Maldição Wilson Moreira Né O MM Que é o Marlon Carol Sudati Que é o É o nosso brother Também Mútilouco Patrick Aí Que a galera Deve ter muita raiva Dele no X1 Né O mano Joga demais Cruza e lança Feito bicho Mas é isso aí O X1 É isso aí mesmo Né Tem jogo de habilidade Tem Mas também tem Cruzamento e lançamento Né Então Não tem muito o que fazer mesmo O jogo não permite Às vezes a gente fazer Outras coisas Eu ali Chegando também Matias Des Nivaldo O Jonas Dias O Léo Bits O Carlos Carlão Nosso outro ADM Também Que também faz a tabela Na principal Ajuda a nós Sempre aí Baita camarada Sem palavras O Zé O Rifeleca Márcio Vieger Rifeleca Nosso brother Português O Ed Puzé Né mano Já jogou na 4 também Na 3 Na 2 Já passou em todas as ligas O Guri que é o Ismael Aí tá o Pedro Nosso outro português O Diego Kanki Nosso brother também Rafa Andrade O Luz O Ronaldão Aí Fera no X1 também O Reis O Caraguá Que é o Deivão Nosso brother aí Que veio jogar com nós aqui Já jogou comigo na Brasileiros Também Parceirão O Pires O Xande O Galo Doido E o Imortal Ali que é um Né Nem vou falar desse Imortal aí Né Nivaldo Ai Tá louco esse time Cagado Então é isso Manos Queria exaltar a liga aí Pra vocês E vamos que vamos Né galera Garela Vamos ver aqui Quem é que veio pro time Quem é que eu escolhi pegar Quem vocês acham? Maradona? Buffon? Nós pegamos uma lenda viva aqui Manos Quem veio pro time Do cabeça do FIFA É Gianluigi Buffon Manos Tá aí ele Com classificação 13 Chegando Pra Tomar de vez A camisa 1 do time Olha só mano Os impulsos de reflexos Os futuros heróis Do FIFA World Cup Se estabeleceu Como o número 1 Do Parma em 97 Pra depois conquistar A Copa Itália Copa da UF 99 Monstro aí mano Os monstraço Monstraço Veio pro time já E vai ficar de titular O Black Vai catar coquinho O Black É bom o goleiro O Black Mas cara Convenhamos né galera Tem como deixar Essa fera fora né pai Tá aí o Buffon No time né Vamos ver O Buffon no time Será que ele vai O entrosamento Já caiu pai Aqui ficou mais ou menos Ainda hein Mas vou ter que dar Uma alterada aqui Algumas coisas Vou trocar o Kaká Aqui também né Então tem algumas Coisinhas pra fazer E vai ser feito Vamos ver É pra deixar 180 o time Vamos largar aqui No gulitão Então né pai Cartinha 96 Vai esse Borja Valeiro mesmo Borja Valeiro pro time Não vou usar ele mesmo né Talvez precisasse Mas enfim Se fosse um Icon aí Não usaria Ali Quem mais Vamos ver 15 15 O Robert Também vai ser treinado Aqui o Robert Lewandowski Uma fera Também Ah não Ele tem que usar Vamos usar o do Boyz mesmo Ali Chegando então Lewandowski Trazendo pra vocês Então Chegando no 180 O time Manos É isso aí Geri 180 Finalmente 427 Com bufão no gol É isso aí ou não é E também Agora Vamos trocar aqui Vamos passar Aí tá o Meu time Do final de semana Vamos passar as Class do Do nosso amigo Ali Mas isso eu vou fazer Em outra oportunidade Por enquanto É isso aí mano Geri 180 Então né Queria deixar aí Alguns avisos Aí também Deixar uns salves Especiais aí Pra galera Da Liga 1 2, 3 e 4 Como já falei Pra vocês Tá aí o bufão No gol E vamos que vamos Né pai Queria também Como já falei Ali Nosso patrocinador Top Life Quem tiver interesse E patrocinar E mostrar Seu Mostrar sua marca Aí no canal Deixa na descrição Do vídeo ali O telefone E a marca também E aquele que eu chamo Pra gente conversar Tá bom galera Pra saber preço E alguma coisa a mais Por enquanto A gente tem De patrocinadora Top Life E também A gente tá Com um novo quadro Que tá pra ser lançado Aí manos Que é o Casos de FIFA Esse quadro aí Galera Vocês não podem perder Vai ser um quadro Espetacular Tá bom manos Vamos dar muita risada Junto Vai ser Vai ser tudo explicado Aí no vídeo Seguinte Tá Talvez eu traga Até amanhã já Esse vídeo Explicando pra vocês Como é Então tá manos É isso aí O time então Tá fechado Por enquanto Maradona ali Não vou pegar Tem que trocar O cacazinho aqui E é isso aí Quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também Tchau 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 Obrigado.